As Forças Armadas vão continuar a atuar no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje foi assinada a renovação do decreto da garantia da lei e da ordem na região. Com a renovação do decreto, o Exército, Marinha e a Aeronáutica vão permanecer dentro do conjunto de favelas do Complexo da Maré, no estado do Rio de Janeiro. As tropas que atuam com o poder de polícia podem, por exemplo, fazer prisões em flagrante. As Forças Armadas atuam no combate ao crime organizado no estado desde abril. É uma parceria que implica numa relação que respeita, onde se respeita a linha de comando de cada uma das instituições da área de segurança pública. Da parte do governo federal, eu tenho a reconhecer a qualidade da parceria. A qualidade da parceria que resultou também como uma experiência que nós podemos ter certeza que podemos aplicar.